Então, gente, eu vou falar um pouco de coesão e coerência. O que vocês entendem? Coesão e coerência. Acredito que vocês já ouviram alguém dizer assim, tem que ter coerência. Não estou vendo coerência nesse texto, não estou vendo coerência no nosso diálogo, não estou vendo coerência, nesse resumo, nesse relatório. Então, o que a gente vem a entender, o que é uma coerência? Para a gente entender a coerência, a gente tem que entender a coesão, porque eles estão aqui ligados. A coesão, ela se dá entre fatos ligados. É um conjunto de ideias que eu vou organizar para que eu tenha coesão. Eu vou emitir o texto. Só que para que eu consiga fazer esse texto, fazer esse resumo, fazer esse relatório, eu tenho que ligar as ideias. Eu tenho que formar os fatos. Eu tenho que colocar o que que está acontecendo. Eu vou ligar os fatos para que eu possa organizar essa ideia. Então, eu vou começar a organizar minha ideia. Eu vou organizar os fatos. Eu vou organizar esse desenvolvimento. Eu vou organizar essa conclusão. Tudo bem, até aí que eu tenho uma coesão. Eu já organizei os fatos para que sejam ligados. A partir do momento que eu conseguir fazer essa coesão, conseguir organizar os fatos, organizar as ideias, organizar os pensamentos em que eu quero naquele relatório, Então, o que que eu vou partir para a coerência? O que que essa coerência vem fazer? Essa coerência vem dar o sentido no texto, na sua carta, no seu texto argumentativo, no seu texto dissertativo, Então, no seu relatório, então, ele me dá o que é o sentido. Porque eu não posso ter um conjunto de ideias, ligar os fatos, como eu faço lá na coesão, E chegar na hora, não ter a coerência. Você não conseguir entender o que está escrito no texto. Porque a partir do momento que você vai escrever um texto, A partir do momento que você vai fazer uma produção de texto, A pessoa que vai fazer essa leitura, ela vai ter que ter um entendimento e saber o que que está escrito ali. Porque se eu não tiver uma organização, um sentido, um objetivo, um foco, Eu não vou entender o que que esse texto quer me passar. Eu não vou nem entender o que que a pessoa escreveu. Então, pessoal, vocês tomem cuidado na hora de organizar essas ideias. Então, como é que eu vou fazer? Como é que vocês, geralmente, vocês vão escrever uma produção? Mas, para isso, vocês têm que pensar e organizar esse pensamento para passar para o caderno. Depois que vocês passam para o caderno, vocês vão organizar esses fatos, Vocês vão organizar essas ideias com coerência, com sentido. Então, essa é a diferença entre coesão e coerência. Coesão é interligar os fatos. Coesão é conjunto de ideias que você vai arrumar. É uma organização. E a coerência tem que dar o sentido no texto. Então, vocês têm que prestar muita atenção na questão de que, quando você chegar, Tem que ter coerência. Aqui nessa frase que nós estamos tendo. O que quer dizer se a coerência está sem sentido? Eu não estou entendendo. Então, quando vocês chegarem a um texto, vamos fazer a diferença entre esses dois textos. Primeiro texto, segundo texto. E em que texto não tem coerência? Então, vocês já vão saber que o texto que não tem coerência é o texto que está sem sentido. Não está falando coisa com coisa. As mensagens não estão ligadas. Os fatos estão desorganizados. Tudo bem, pessoal?